Já está valendo o GDF regulamento a gratuidade no transporte público para profissionais de saúde. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso em São Paulo. O frio castigou o brasiliense na manhã de hoje. E mais no quadro Consulte Doutor, vamos falar sobre a importância da vacinação contra a gripe. Olá, sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Bande Cidade, primeira edição. A gente já começa esta edição com os números do coronavírus aqui no Distrito Federal, que bateu mais um recorde negativo da Covid-19 e a capital registrou 1.762 casos em 24 horas. Agora já são 27.445 casos e 369 mortes pela doença. Ceilândia continua em primeiro lugar nesse ranking negativo, com 3.555 pessoas contaminadas. E o número de curados já chegou a 16.876. Agora o Diário Oficial trouxe hoje a liberação do funcionamento dos museus da cidade. Também foi publicada a regulamentação da lei que prevê a gratuidade do transporte público para os profissionais de saúde. A partir desta quinta-feira, os profissionais de saúde interessados em ter acesso gratuito no transporte público devem ir até os postos do BRB Mobilidade para obter o cartão que dá direito ao benefício. O trabalhador precisa apresentar documento de identificação com foto, o número do CPF e um comprovante do exercício da profissão. Esse primeiro cartão não vai ter qualquer custo para o profissional. Além da regulamentação da lei que prevê o uso de transporte público, o Diário Oficial trouxe também a autorização dada pelo governo para a retomada do funcionamento de museus. Os locais poderão ficar abertos das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. A mudança no governo do Distrito Federal, o chefe da Casa Civil, Valdetário Monteiro, pediu demissão. Gustavo Rocha foi convidado pelo governador Ibanez Rocha para assumir a Casa Civil. E o Cláudio Humberto tem mais detalhes. É importante a perda de Valdetário Monteiro, que se demitiu da Casa Civil do governo Ibanez Rocha aqui no Distrito Federal. Mas a boa notícia é que Gustavo Rocha topou o desafio e aceitou substituí-lo e assumir assim a Secretaria da Casa Civil do GDF. É boa notícia porque se trata de um dos melhores quadros do setor público aqui no Brasil. Gustavo Rocha foi subchefe de assuntos jurídicos da Presidência da República, foi ministro dos Direitos Humanos, tem sido sempre citado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Alguém de muita qualificação e também de grande amizade e lealdade ao governador Ibanez Rocha. A Casa Civil, por isso, continua em muito boas mãos. O coronavírus tem sido alvo de estudos pela Universidade de Brasília. Um levantamento feito pela UNB mostra que a Covid-19 já chegou às regiões mais carentes do DF. E os casos da doença dispararam, especialmente no Itapuã e também na Estrutural. O estudo vai ser apresentado ao GDF no próximo dia 21. O Cezinon mora no Paranuá. Nas últimas semanas, 11 pessoas da família dele, que também moram na região, testaram positivo para o coronavírus. E pior ainda, uma sobrinha e um cunhado morreram e outra cunhada está em estado grave na UTI. É uma situação que causa uma perplexidade. A gente acaba ficando muito, digamos assim, agoniado. Você fica com aquela agonia porque você está sabendo que o vírus é um elemento real que está aí. A gente não sabe onde é que ele está. A gente não sabe onde foi que meus familiares adquiriram esse vírus. Um estudo feito por alunos da Universidade de Brasília revela que o coronavírus já chegou nas regiões carentes do DF. Nesses locais com populações de baixa renda, a Covid-19 vem se espalhando de forma muito rápida. O levantamento mostrou que entre o final de abril e o dia 13 de junho, o Itapuã teve um crescimento no número de casos de quase 8 mil por cento. No Paranuá, o aumento foi de 6 mil por cento. Em Ceilândia, onde há maior registro de coronavírus, o acréscimo foi de 4 mil por cento. São áreas que combinam um baixo isolamento, um comportamento social pouco comprometido com a gravidade da situação da contaminação no DF. São populações que se veem obrigadas, sem o aporte financeiro do Estado, para se manter em casa. São populações que são motivadas a sair do isolamento. Nesse mesmo período, regiões nobres do DF registraram os menores índices de crescimento da doença, como é o caso de Águas Claras, Vicente Pires, Sudoeste, Octogonal e Lago Sul. Para Cesinon, a explicação está na própria realidade enfrentada por quem mora em regiões carentes. O lote é pequeno, a casa é pequena e, além do mais, tem muita gente. Elas trabalham em supermercado. Supermercado é onde vai todo mundo. Isso aí é uma brecha muito grande que dá para o vírus. Para o Adalto, que é um dos pesquisadores do projeto, algumas ações podem ser feitas para mudar esses dados e ajudar a salvar vidas nessas regiões. O fornecimento de máscaras é fundamental. O fornecimento de água em quantidade e em qualidade adequadas é fundamental. A distribuição de sabão para que as populações possam lavar as mãos é fundamental. A distribuição de álcool em gel também é importante. O desenvolvimento de programas que efetivamente gerem alimentos, levem alimentos a essas populações, também é de extrema importância. Investir na limpeza continua sendo uma das principais formas de controlar a infecção do coronavírus. Na madrugada de hoje, a UPA de Ceilândia recebeu o exército por uma verdadeira faxina. Todos os 50 militares estavam devidamente equipados. A gente está vendo na imagem, olha aí, parece filme de ficção, hein? Material de proteção para mutirão de limpeza no combate, claro, ao coronavírus. E durante a operação, a equipe usou água sanitária, álcool 70% e 90%, creolina, água e sabão. E o Centro de Comando de Operações Terrestres, na capital federal, é responsável por monitorar o trabalho. A operação Covid-19 conta com 27 mil militares e mais 800 viaturas e 26 aviões. O presidente Jair Bolsonaro assinou um parecer da Advocacia-Geral da União, concedendo a policiais civis do Distrito Federal aposentadoria integral e paridade salarial com os agentes que estão na ativa. Quem vai trazer mais informações é o Adriano Oliveira. Então vamos conectar os estúdios aqui do Banho de Cidade com a Rádio Banho de News FM. Conte pra gente essa novidade, Adriano. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Jorengo. Boa tarde a todos. Sempre é polêmico esse tema quando a gente traz em debate na nossa programação, né? É um parecer da Advocacia-Geral da União, em que o presidente Jair Bolsonaro acabou assinando, dando essa paridade salarial para aposentados, para que eles possam receber os mesmos valores de policiais que estão na ativa. Esse parecer, ele beneficia policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários e também policiais legislativos. Além disso, a norma vale para servidores que ingressarem nas corporações após a data da publicação da proposta de emenda à Constituição. Aquela que alterou essa questão em novembro do ano passado e que mudava o regime de previdência dessas categorias. Nós falamos, inclusive, com o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, com o presidente, o Rodrigo Franco, que defende essa medida que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e diz que é uma forma de garantir a segurança aos profissionais após a aposentadoria. É bom a gente recordar que em maio desse ano, ou seja, no mês passado, o presidente Jair Bolsonaro já tinha editado uma medida provisória que concedia um reajuste à Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. O acréscimo de 8% para os policiais civis e 25% de gratificação de vantagens, Orenco. E o que questiona é o timing, né, Adriano? No momento dessa pandemia, dificuldades financeiras e outras categorias, claro, com salário congelado até o fim do ano que vem. Valeu, Adriano Oliveira, falando lá da Rádio Bandinho do FM, onde em um segundo tudo pode mudar. E, aliás, tem as coisas que estão mudando muito rapidamente, porque hoje tivemos uma operação que está mexendo aí com o cenário político. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso na manhã de hoje em Atibaia, no interior de São Paulo. Queiroz estava na casa do advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef. E a Natália Pazzi está acompanhando a repercussão lá no Palácio do Planalto. Vamos trazer mais informação. Quais são as últimas por aí, Natália? Boa tarde. Boa tarde, Jair, muito boa tarde para todo mundo. Então, a gente tem informações de bastidores aqui do Palácio do Planalto, que logo depois que o presidente Jair Bolsonaro soube, então, da prisão de Fabrício Queiroz, no interior de São Paulo, dessa ação da Polícia Civil no interior de São Paulo, ele se reuniu aqui no Palácio do Planalto com ministros palacianos e também com o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. A gente não sabe ainda o teor dessa reunião, mas fontes do governo afirmaram que é uma reunião meio que para traçar uma estratégia em relação a essa prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O silêncio do presidente Jair Bolsonaro continua. Pelas redes sociais, ele não se pronunciou, ele não falou também no Palácio da Alvorada hoje pela manhã. Todos os dias, basicamente, ele para para falar com os seus apoiadores, mesmo com chuva, o que não aconteceu hoje. Ele não falou nem com apoiadores, nem com jornalistas que estavam lá. Ele passou reto por todo mundo e acabou vindo direto para o Palácio do Planalto. Pelas redes sociais, quem se manifestou foi justamente o senador Flávio Bolsonaro. Em uma rede social, ele afirmou que, abre aspas, encara com tranquilidade os acontecimentos de hoje e que a verdade vai prevalecer e que, segundo ele, bastou o presidente Jair Bolsonaro ser eleito para tudo mudar, já que, segundo ele, em 16 anos como deputado no Rio de Janeiro, nunca houve uma vírgula contra Flávio Bolsonaro. Então, a gente tem essas informações, inclusive, Frederico Assef esteve ontem aqui no Palácio do Planalto. Ele participou da posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele veio como um convidado do presidente Bolsonaro, como amigo do presidente Bolsonaro, o que deu para ele esse passe livre para passar aqui pela Esplanada e também esse trânsito livre aqui no Palácio do Planalto. A gente segue acompanhando esses desdobramentos, Orengo, até nessa expectativa de uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Como você falou, Fabrício Queiroz estava nessa casa do advogado da família Bolsonaro há cerca de um ano, estava sendo abrigado nessa casa e acabou sendo preso preventivamente, hoje pela manhã, em uma operação da Polícia Civil. E, sobre todo esse caso, é claro, a gente confere o comentário de Cláudio Humberto. A prisão de Fabrício Queiroz, esse policial militar aposentado que foi assessor do ex-deputado Flávio Bolsonaro, cai no colo do presidente da República, sem dúvida nenhuma. Toda a oposição a Jair Bolsonaro foi ao êxtase hoje, pela manhã, com a notícia da prisão de Queiroz, porque, afinal de contas, é um fato que desgasta muito a família Bolsonaro e, particularmente, o presidente da República. Essa prática da rachadinha, da qual são acusados o Fabrício Queiroz e também Flávio Bolsonaro, é comum em quase todas as câmaras municipais, assembleias legislativas e até no Congresso Nacional. Temos aqui, no Distrito Federal, a deputada Érica Cocay, do Partido dos Trabalhadores, que é ré exatamente no processo de rachadinha. Essa coisa criminosa que tira dinheiro dos assessores para criar um caixa e para favorecer a contratação informal, digamos assim, de mais assessores ainda. Vamos ver o que isso vai dar, mas o presidente Bolsonaro, pelo menos, agiu com cautela hoje, uma cautela incomum no caso dele e não fez nenhuma declaração, por enquanto, que possa piorar ainda mais essa situação. E com as aulas suspensas, por conta da pandemia, o setor de transporte escolar também sofre para se manter. O governo anunciou um auxílio emergencial de R$ 2.400 para ajudar esses trabalhadores e o valor vai ser dividido em duas parcelas. Este motorista diz que tudo que ele economizou para sobreviver nesse período de crise acabou. No próximo mês, Marcos não vai ter dinheiro para pagar a prestação do carro que ele usa para o trabalho, além das despesas de casa. O carro parado aqui já me deu um prejuízo esse mês de R$ 900,00, que foi a bateria do carro e mais a bomba de combustível. Estou com prestação de carro, vai vencer no mês que vem. Eu não vou conseguir pagar. Para ajudar profissionais como Marcos, o GDF autorizou o auxílio para a categoria no valor de R$ 2.400,00, dividido em duas parcelas. O benefício ainda pode ser prorrogado por mais um mês. Acredito que essa ajuda que vem do governo do GDF, vem na hora certa de esses pais de família buscar o alimento para dentro de suas casas. Enquanto as aulas não voltam, os trabalhadores seguem parados e na expectativa pelo retorno seguro das aulas. Não tem noção de quando vai retornar. O governo fala que a princípio seria dia 1º de agosto, mas se não houver nenhuma mudança, se não tiver nenhum agravante ainda na situação. E a gente está aqui rezando para que isso passe. A Secretaria de Economia informou que o auxílio deve começar a ser pago ainda neste mês. E agora a Marcela Cardoso tem um recado para você. Eu tenho notícia boa para quem mora no Distrito Federal. Graças ao IPTU sendo pago em dia, o GDF tem conseguido realizar importantes ações de combate ao coronavírus, tais como a entrega do hospital de campanha no Mané Garrincha. Uma estrutura completa, com 197 novos leitos, todos os equipamentos necessários e profissionais qualificados para atender a população. Bom, né? E tem mais. Novos hospitais de campanha já estão sendo construídos. E mais ações estão sendo realizadas. Com o IPTU em dia, o GDF faz os investimentos de que a saúde e a economia tanto necessitam. Por isso, fique atento. É hora de pagar a segunda parcela do IPTU de 15 a 19 de junho. Neste momento difícil, pagar o seu IPTU em dia pode fazer toda a diferença. Governo do Distrito Federal. Fique em casa, hein? Mas se tiver de sair, use máscara e álcool gel e evite aglomerações. E veja a seguir a importância de se imunizar contra a gripe. E a campanha de vacinação termina no fim deste mês. Então, saia daí. O Bande Cidade está voltando daqui a pouco. A campanha de vacinação contra a gripe acaba no fim deste mês. E segundo o último balanço da Secretaria de Saúde, menos de 60% das crianças, gestantes, mulheres em resguardo, não se vacinaram. Esse grupo tem mais riscos de contrair a influência e sofrer complicações. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora, ao vivo, com o médico Luciano Lourenço. Já está com a gente. Muito boa tarde, doutor. Obrigado pela presença aqui no Bande Cidade. Acho importante, doutor, para a gente conscientizar, tirar alguns mitos. Muita gente fala, olha, não tomo vacina porque se eu tomar vacina eu fico gripado. É mito, doutor? Boa tarde. É mito. É um grande mito. Boa tarde. Sem dúvida. Não pensem assim. Não deixem essa notícia falsa se espalhar. E que bom que a gente tem vocês aí para levar essas informações seguras. Vacina não causa vírus. Ele é feito de um fragmento do vírus. Ele não é capaz de gerar a gripe. O que nós podemos ter é alguma reação muito discreta, normalmente local, no local da vacina. E a ativação do sistema imunológico. Quando você estimula o sistema imunológico a produzir esses anticorpos contra o vírus da gripe, você pode sentir algum sintoma, mas isso acontece em 5% das pessoas e é uma forma muito mais leve do que a própria gripe. Então, isso é um grande mito. Agora, doutor, por que é importante a vacinação agora, nesse momento de pandemia? Até para evitar afogar e para desafogar as redes de saúde, doutor? Sem dúvida, né? Nós estamos vivendo aí a pandemia da Covid-19. Inclusive, a campanha esse ano teve uma distribuição diferente, né? As prioridades, a forma que a população foi convidada foi um pouquinho diferente. Nós tivemos lá, desde dia 23 de março, foram convidados os pacientes idosos. Que são os pacientes que, quando infectados pelo coronavírus, têm mais chance de desenvolver a forma mais severa. Então, esses foram os primeiros a serem convidados. Depois, a gente incluiu os... E junto dessa primeira inclusão, a gente teve também os profissionais de saúde, né? Que estão aí diretamente em contato com esses pacientes dentro dos hospitais. E aí, depois, a gente fez aí... Foi feita uma distribuição, né? Que envolve as crianças de até quase seis anos, né? Aquelas de cinco anos até um ano antes de fazer seis anos. Até dois anos atrás, eram feitos só até as crianças que faziam até cinco anos. Então, esse ano é aquela... Até pertinho de fazer seis anos, ela está convidada. Gestantes, puérperas, né? Que são aquelas grávidas que tiveram o neném até 45 dias. Os professores, escola pública, os indígenas. E nessa última fase, que nós já estamos nela, né? A gente já está finalizando a campanha. E não conseguimos atingir aí a meta de em torno de 90% de imunização. A gente sabe que isso tem uma relação muito grande com o medo das pessoas de se exporem, né? Ao contato com outros indivíduos. Mas, se essa exposição for feita de uma forma responsável, a gente tem muito mais benefícios em fazer a vacina do que não fazer. Perfeito. Fico alerta, conscientização. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Bande Cidade. Um abraço a todos. Um abraço. Vamos continuar falando aqui do inverno que está chegando. Só começa no sábado. Mas o brasileiro já teve que tirar o casaco do armário. Está frio, meu amigo. Essa quinta-feira amanheceu bem gelada. A velocidade do vento chegou a 32 km por hora. O tempo amanheceu assim no Distrito Federal, totalmente nublado. Nas ruas já era possível sentir o vento gelado. Além do frio, que veio de surpresa, a capital também foi surpreendida com a garoa. Percebemos na imagem de satélite aqui as setas indicando a trajetória dos ventos em direção à região central do Brasil, onde a gente observa bastante nebulosidade na imagem de satélite. nebulosidade que provocou esses chuviscos, chuvas fracas, no início da manhã na região central do Brasil. A temperatura mínima foi de 12 graus na região do Gama. Já a máxima não deve passar dos 24 graus durante todo o dia de hoje. E apesar de todo esse frio, o inverno só vai começar no próximo sábado. Até lá, Brasília continua sem previsão de chuva. E quem tem problemas respiratórios sofre bastante com essa mudança do tempo que a gente está vendo. E para evitar que essas doenças contribuam para o aparecimento do coronavírus, os cuidados devem ser redobrados. E a Secretaria de Saúde está estimando um aumento de 40% na procura pelos atendimentos em hospitais nessa época do ano. A Raiane sabe bem o que é conviver com espirro e coriza. Mas não é gripe ou coronavírus, é a rinite mesmo. Mas para evitar que os problemas respiratórios sejam uma porta para a Covid, ela aumentou os cuidados. Eu sofro com alguns sangramentos. Nessa época do corona, com a imunidade e com medo de ficar doente, eu consultei um médico, pedi que ele me receitasse um medicamento. E o medicamento fez efeito. Eu estou super bem, não tive nenhuma crise. E os cuidados são totalmente redobrados, né? Além dos que a gente conhece, de lavar a mão e tal. Eu sempre troco lençol, eu evito ficar perto de poeira para não ter nenhum outro tipo de sintoma e preservar a minha saúde e a saúde de quem está ao meu lado. E a Raiane está certa em aumentar os cuidados. Essa médica afirma que pessoas que têm doenças respiratórias sofrem mais com o tempo seco. Você tem uma fase onde a umidade tem uma queda e a baixa temperatura. Ela dá dicas de como se prevenir. Lavagem de mãos, bem como a hidratação das mucosas, porque esses germes entram principalmente pelas mucosas. Então, a lavagem nasal é sempre importante, o aumento da ingesta hídrica para umedecer a mucosa oral, bem como a lubrificação ocular em quem tem muita irritação é importante. Além disso, os cuidados ambientais. O sol em casa, evitar o uso de vassoura, usar o pano umidificado, a troca de lençóis com frequência. Isso tudo diminui a carga desses agentes. Tem uma novidade aqui no DF, uma cabine de desinfecção durante a pandemia. e a gente vai trazer novidades logo depois do intervalo. Pesquisadores e profissionais de várias áreas têm trabalhado para desenvolver ideias e equipamentos que possam ajudar no combate ao coronavírus. Aqui no DF, a criatividade tem sido uma aliada para evitar contaminação. Se limpe. Esse foi o nome dado para essa cabine de desinfecção criada para ajudar no combate ao coronavírus. A estrutura funciona em 13 etapas. Ao entrar, a pessoa deixa a roupa suja no cesto e faz a higiene dos objetos com álcool líquido e álcool em gel. Em seguida, precisa tomar um banho, com direito a tudo, sabonete, shampoo e água quente. Na última etapa, vem o momento de se secar, colocar uma roupa limpa e pronto. A pessoa já pode entrar em casa. Todo o projeto foi pensado e executado pelo Wellington, que queria proteger a família de contaminação pelo novo vírus. Eu estava saindo de casa e, tendo a ideia da minha mãe, vim passar uns dias aqui na quarentena, porque ela mora em apartamento. Então, eu saí de casa à noite para resolver uma situação. Logo a um quilômetro ali na frente, me veio um flash da ideia e eu parei, fiz o desenho no celular mesmo e segui o que eu tinha que fazer, o compromisso. Aí, três dias depois, a cabine já estava pronta. Para construir a cabine, o Wellington gastou menos de mil reais. O projeto fez tanto sucesso que já foi reproduzido por dezenas de pessoas. Muita gente queria que eu fizesse a ideia, projetar e construísse para eles, mas eu não tinha, devido ao meu trabalho, eu não podia fazer isso. Então, até onde eu sei, mais de 40 pessoas copiaram a ideia, que entraram em contato comigo pedindo ideias. Quem também resolveu colocar a mão na massa foi este professor de robótica. Na cabine dele, as roupas dos alunos é que são dedetizadas. A estrutura conta com um sistema que libera um gás com um produto natural feito de laranja. Essa cabine foi feita com materiais muito baratos, PVC, PET, e ela funciona, ela se adequa ao tamanho da pessoa, isso é importante. E os jatos são direcionados à roupa da pessoa e não nas demais partes do corpo. O produto é natural, é feito de laranja, autorizado e certificado pela Anvisa. Para a diretora da escola, a cabine traz mais segurança para os pais e funcionários, além de incentivar as crianças no processo de higienização. A gente precisa trazer lucidade para as crianças. Elas chegarem na porta da escola, vamos tirar a temperatura, vamos olhar, limpar os pezinhos, as mãos com álcool em gel, mas ter a cabine é uma coisa que traz para um outro e aí nós botamos lá uns bichinhos para ficar uma coisa mais lúdica, né? Se tem uma sugestão como essa bacana, manda para a gente aqui no nosso canal direto com você para fazer sugestões, mas também denúncias, mostrar os vídeos da sua região, aí o nosso WhatsApp do Banho de Cidade. Anote aí o nosso número que é o 99976-9204. E o Banho de Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui.